E eu vi também No mercado financeiro Muita gente ficou feliz com as falas Do Paulo Guedes Que ele foi no podcast Anima alguma coisa os gestores Ou não ainda O pessoal ainda está muito cético O Paulo Guedes é muito bom Acho que um dos desafios que a gente tem É quando você olha para o cara E vira e fala assim O que o cara quer O que o Paulo Guedes quer estando lá Se ele quiser Um emprego de montar uma Asset como algumas pessoas da posição dele Ou se ele quiser um emprego De não sei o que Mas não parece ser, não é dinheiro Ele já tem dinheiro Então fica meio que a percepção Ele quer dizer que ele fez algo pelo país Colocar o nome dele na história Então você tem toda aquela história De quando falaram para ele sair do governo E deixar tudo lá De qualquer jeito para não estragar a biografia dele E assim E no final o que ele está construindo é muito bonito Então quando você olha o país A forma como a gente encontra a economia agora E você olhando como o mundo está Então o mundo está com a inflação acelerando E com a taxa de juros subindo O Brasil está com a inflação desacelerando E a taxa de juros Tudo indica que não sobe mais E é daí para baixo Então na hora que você olha Ele botou nos eixos Ele está fazendo superávit Reduzindo imposto E ainda dando lá Bolsa qualquer coisa Então assim Então você olha e fala Ele está colocando as coisas nos eixos E eu acho que assim O Brasil tem muito espaço para fazer A gente teve muita dificuldade ali no legislativo Porque não adianta você eleger o presidente A Com o legislativo preparado para o presidente B Mas eu acho que assim E eu acho que o brasileiro se politizou E eu acho que isso é a coisa mais bonita O grande legado dessa confusão toda É que todo mundo entende um pouco de política Todo mundo está acompanhando O Supremo Tribunal Federal Senado A Câmara Está todo mundo preocupado em quem vai votar Todo mundo não Mas assim Muito mais gente do que em todas as outras eleições Então Eu acho que assim Eu acho que tem uma chance do Brasil Dar passos rumo ao O país do futuro que a gente gostaria É tipo aquele país do futuro Meus pais tem 80 80 não 70 anos E eles não viram Mas a gente tem chance de ver A gente tem chance E uma fala Que foi bem falada Eu coloquei lá no meu Instagram Deu maior problema Que é o Paulo Guedes falando Que em 42 anos Que o Brasil não cresce mais que a China E nesse ano Aparentemente O Brasil vai crescer mais que a China Então ele está bem confiante ali E eu acho que E eu acredito Que pelos números É que assim A mídia não mostra nada disso A mídia não vai mostrar De jeito nenhum A gente olha Eu não gosto muito de falar de política Mas você olha nas ruas uma coisa E você vê nas grandes mídias outra E você fala Meu não é o mesmo país Eu não sou bobo As redes sociais vieram para isso daí E todo mundo também que está aqui Acompanha Eu já sabe também A minha opinião Até em quem eu vou votar Acho que vocês já sabem Comentem aqui Vocês aqui